Está procurando uma oportunidade de trabalho? Vamos falar de uma outra feira. Estou falando agora da feira da empregabilidade. Ela acontece na Satic e para quem busca novos desafios, é uma forma das empresas descobrirem novos talentos. Agora é o Rafael Niero que passou por lá e vai nos trazer os detalhes. Boa tarde para você, um abraço a todos. Vamos falar de emprego hoje, de empregabilidade, pessoas que estão querendo ingressar no mercado de trabalho, aqueles que querem retornar para o mercado, a gente vai trazer um panorama da 17ª edição da Feira de Empregabilidade da Satic. Está comigo aqui o Fabiano, que é coordenador do setor de estágio da Universidade para trazer mais detalhes a respeito do evento que acontece. Foram dois dias de evento, estamos no segundo dia de evento, muitas pessoas já passaram por aqui. Fabiano, nos conte o que o pessoal vai poder encontrar nesta feira, 17ª edição. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Então, muita oportunidade de emprego. Como o próprio nome do evento diz, Feira da Empregabilidade. Aqui encontram-se várias empresas, empresas líderes nos segmentos que atuam da nossa região e fora da nossa região, todas com demanda de contratação. Então, é isso que o pessoal vai encontrar, tanto os nossos alunos, quanto escolas convidadas e o público externo. Já que uma vez essa feira, quando idealizada, atendia os nossos alunos, internamente só, a gente extrapolou os portões da escola e hoje oferece, então, para toda a comunidade a sua oportunidade de colocação ou recolocação profissional. Bom, a feira começou ontem, ela segue hoje até o período da noite. Tem alguma novidade para hoje ainda? Ou o que aconteceu ontem acontece hoje também? Como é que vai funcionar o segundo dia? Então, a gente replica a mesma coisa que aconteceu no dia anterior. Das 13h30 às 21h30, as empresas estarão aqui falando dos seus programas de estágio, dos seus benefícios, enfim, dos seus programas de contratação, enfim, como é que elas se projetam no mercado, coletando currículos, conversando com as pessoas. Então, é um período bastante extenso, da 1h30 até as 9h30 da noite, para que as pessoas possam vir com tempo, de qualidade, passar em cada empresa e ver onde que eles conseguem se colocar. São 60 empresas aqui hoje. De quais segmentos temos? Olha, vou citar alguns, porque são muitos, tá? Mas nós temos aqui o segmento cerâmico, mineração, metal mecânico, moda, química, tecnologia, setor de cooperativa de crédito, saúde, está bem plural, tem muitos segmentos, em torno de 20 segmentos diferentes. Você citou no começo que podem vir pessoas da universidade, né? Pessoas que estudam aqui já, pessoas de fora da comunidade, mas como é que fazem para poder participar? Tem algum tipo de credenciamento, algo do tipo? Tem sim. O que a gente faz? A gente sempre recomenda que as pessoas, o público externo, faça a sua inscrição através da bio das nossas redes sociais, arroba unisatic ou arroba satic educação. Se tiver alguma dificuldade de fazer a inscrição, não tem problema, pode chegar aqui na mesa de credenciamento, na mesa de inscrições, bem na porta do evento, da feira, que a gente faz rapidamente a inscrição e as pessoas têm acesso à feira. Senhor, todas as empresas aqui estão contratando? Todas. Veja bem, essa é a motivação de estarem aqui, é uma feira de empregabilidade. Quem estão... são as equipes de RH que estão nas empresas, aqui representando as empresas, justamente porque elas têm essa demanda. Elas têm essa demanda de contratação. A SATIC tem o seu portfólio de formação, só que não são só essas vagas em que a SATIC forma, por isso que a gente acabou passando isso, estendendo para toda a comunidade e atendendo, vamos dizer assim, melhor as empresas parceiras, com aquela mão de obra que vem de fora e que está fora do portfólio de formação da escola. Então, todo mundo ganha. As empresas têm mais opções de contratação, a escola, os nossos alunos, as empresas, a comunidade tem oportunidades mil aqui dentro, são grandes organizações. É isso, todo mundo ganha. Muito bem. Então, é importante a gente falar sobre isso, mais uma feira, 17ª edição, para as pessoas que buscam o primeiro emprego, como falamos, mas também para aquelas outras que estão procurando retornar ao mercado de trabalho. Muitas empresas aqui, mas são 60 empresas todas contratando, como disse o Fabiano, que é o coordenador do setor de estágio aqui da SATIC. Importante, venham para cá até as 9h30 da noite, dá tempo ainda para passar por aqui, viu? Volto com vocês ao estúdio.